Mas foi um ato normativo proposto pelo Luiz Fux, né? Ainda é uma proposta, ainda não é, não tornou-se uma resolução ainda. Ela está mais vinculada por direito penal, por direito criminal, mas subsidiariamente pelo direito de família, direito civil também, né? Mas na prática, efetivamente, está mantendo, está regularizando o que a gente já vem praticando, né? Que são as videoconferências, sustentação oral, audiências em outras comarcas, através da videochamada, né? O ato normativo que a gente mais deseja e mais quer, que tenha evolução processual para isso, é a citação, né? Esse o ato, talvez tenha no passado batido, mas eu não consegui localizar essa proposta ainda, feita pelo Luiz Fux, né? Nesse ato normativo que vai sair. Mas ele vem regular o que tem, que é uma necessidade, né? Porque nós precisamos uniformizar isso, a gente precisa criar uma corrente nisso para que isso se torne a regra e não a exceção, né? E esse ato é um grande passo. É o que a gente faz no escritório, que é um drama, é um sofrimento, a gente ter que citar alguém em execução, que advogado de família não sofre com citação de execução, né? O devedor some, desaparece. E aí E aí